Carro B10 agora aqui na Coronel Procopio, Gomes e Oliveira em esquina com a Inácio Bastos porque eu estou no Adair Motos. Quer comprar uma motocicleta? Vem para Adair Motos porque aqui tem as melhores ofertas. Quer vender a sua moto? Vem para Adair Motos que está comprando motocicletas, Eduardo. Bom dia, Fábio. Exatamente. Estamos comprando a sua moto e também queremos realizar o seu sonho. Então, não perca tempo. Vem para cá, Fábio. Vem para Adair Motos. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você esta Honda XLR, o ano dela 2001, esta com partida elétrica, único dono por apenas R$ 4.490, só R$ 4.490. Agora, olha esta Honda Fan 125 KS, o ano dela 2013, esta vem com pintura pigmentada por apenas R$ 4.990, só R$ 4.990. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Honda CB300, o ano dela 2010, por R$ 8.490. A Adair Motos compra e vende motocicletas, Eduardo. Exatamente, Fábio. Compramos e vendemos. Então, deixa a Adair Motos realizar o seu sonho, que vai ser aqui na Adair Motos, Fábio. Quer uma grande oferta? Então, vem para cá! A Adair Motos A Adair Motos